contra qualquer cidadão de bem. E nós vamos agir com a força que a lei nos permite para deixar claro que no Maranhão vale a força da lei. Facção criminosa do nosso Estado não vai estabelecer nenhum tomando. Secretário, mas o que as investigações dizem? Eu escutei há pouco o senhor dizer que alguns dias antes já se sabia que poderia acontecer alguns ataques. O que o senhor comentasse, explicasse um pouco melhor sobre esse acompanhamento, dessa possibilidade de ataques? O que as investigações dizem sobre essa facção que está determinando essas ações? Essas facções já se atacam há muitos anos. Elas são as sucessoras daquelas gangues que havia há 15, 20 anos e há uns 15 anos se transformaram em facções e organizações criminosas por trás delas. Elas têm sempre confronto entre si. Eles vivem do crime e se atacam com mortes, com violência, com agressões. Elas estão aí, existem em todo o Brasil e têm, inclusive, caráter nacional pelas suas próprias siglas, com exceção de uma facção que tem uma denominação local, que é do Estado de Madalha originária. Mas foi com base nas facções nacionais. Esses grupamentos disputam a violência com um objetivo. O primeiro deles, estabelecer área de comércio para drogas ilícitas, tráfico de drogas. Este é o pano de fundo da violência deles. Eles se atacam para que alguns vendam drogas na área do que ele dizem do outro. É a disputa de território. E, fora isso, os que não são chefes também cometem outros crimes. O grande chefe está preocupado ali com o dinheiro da venda de drogas. Os subalternos praticam assaltos e outros crimes e outros atos de violência. Isso vale para todas as facções. E vale para nós o comando de enfrentar todas elas. Essas mortes, eles praticam de rotina um grupo contra o outro. Isso é uma marca que eles têm. E esses criminosos, eles têm um nível de degeneração moral tão alto que eles não se preocupam nem com o seu tempo de vida. Uma vez que, historicamente, todos sabemos que eles morrem muito jovens. É uma vida muito curta porque uma facção costuma atacar violentamente, matando rivais. Isso está colocado. Mas, a determinação do governo do Estado e dos comandos aqui da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança e da Polícia Civil, que já está em operação na rua. Neste momento, nós estamos colocando um grande contingente, com muitos veículos, homens e mulheres, nas ruas da capital, sem hora para a interrupção da operação. Ela vai continuar sem prazo de interrupção, com uma diferença. Todos os chefes do sistema de segurança estarão nas ruas para amanhecer o dia em operação policial. Daqui a pouco, nós todos trocaremos aqui o nosso uniforme de trabalho comum para usarmos as vestimentas operacionais e acompanharmos na rua a ação dos nossos homens e mulheres até as seis horas de amanhã de amanhã. E faremos substituição de rodízio, sem interrupção da operação. Isso seguirá sem prazo para terminar e concluir esta operação. Obrigado. Obrigado.